Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o concurso do TJ, né? Eu já fiz um vídeo de análise, não sei se vocês viram. Então, eu vou passando de uma forma mais rápida em relação às informações, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem abrir o microfone e perguntar. Primeiro é dizer que as vagas, muita gente assustou, né? A gente tem poucas vagas, mas quando a gente fala de poucas vagas, é entender que são as vagas imediatas. Então, a gente tem, na grande maioria das unidades, uma vaga imediata, mas nós temos formação de cadastro reserva. Então, vocês precisam entender que, neste momento, o mais importante é conseguir estudar para chegar, de fato, competitiva na data da prova. A gente consegue perceber que as notas de nível médio são notas muito mais altas do que notas de nível superior, principalmente em algumas categorias profissionais específicas. Então, a gente percebe que quando analisa resultados, quando a gente avalia classificações, listas de classificações, que tanto assistente social quanto psicólogo ainda tem uma brecha maior. Então, se você erra 12 questões, por exemplo, você não está ruim. Se você erra 12 questões em nível médio, você está eliminado, com certeza. Se você erra 5, 6 questões, você está muito bom. Coisa que não acontece com nível médio. Então, a gente ainda tem uma janela maior e, querendo ou não, ainda tem a discursiva, que dá uma bagunçada legal na classificação só da prova objetiva. Então, é importante que vocês entendam que vocês precisam chegar competitivas. A gente vai trabalhar para vocês chegarem em um nível altíssimo em relação à objetiva, mas também à discursiva. E que são os dois que vão fazer vocês conseguirem alcançar. Se não conseguir o primeiro lugar, conseguir uma colocação muito boa na lista de cadastro de reserva. Nós temos diversas vagas, né? Em diversas unidades. Eu não sei se vocês já escolheram isso, mas é importante se ainda não escolheram que façam análise. Para identificar, não apenas em relação à unidade, qual seria a melhor, mas também a região em que está aquela unidade. Vocês conseguiram entender como é que vai funcionar essa questão de concorrência e de nomeação? Ou vocês querem que eu explique? Eu gostaria. Então, se você puder explicar. Para BH, é só uma vaga para centro social? É, em franca escola. É isso, hein? Mas imediata, né? Como eu falei, vou explicar para vocês aqui. É porque eu tinha lido prédio e tal. Lá estava por volta de umas cento e poucas vagas para BH. Prédio e tal, né? Não, não. É porque, assim, eu já tinha até falado isso com algumas pessoas. Os cursinhos estavam vendendo por aí. Cento e tantas vagas. Mas se você olhasse no prédio e tal, lá não estavam falando que aquela quantidade de vagas era para BH. Estavam falando de uma quantidade de vagas geral. Não sei o que o povo arrumou, que o povo começou a contar. Mas já estava dividido lá por região. Só que não falava vaga, falava só a unidade. Então, poderia ser uma vaga só, como poderia ser CR. Aí, o que foi que o TJ fez? Qualquer analista judiciário e assistente social. Na primeira região, na unidade BH, vai ter uma vaga. E no TJ, a primeira região é só BH. Como BH é muito grande, a primeira região é tudo BH. A segunda região, são diversas cidades. Da região metropolitana e um pouco até para além. Então, tem Belo Vale, Betinho, Contágio, Birité, Itabirita, Itaúna, Matuzinhos, Nova Serrana, Ouro Preto, Ouro Branco, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Bestosiano. E ainda tem outras que não estão aqui. Sete Lagos, por exemplo, é uma delas. O que acontece? Vocês vão escolher uma unidade. Então, eu escolhi Betinho. O Esther, hoje está morando em Betinho. Ela escolhe Betinho. Lá é uma vaga imediata. Então, quer dizer que Esther vai concorrer com quem? Só com quem se inscrever para Betinho. Essa é a primeira trava. Ah, lá em Betinho, Esther é psicólogo, né? Mas vamos fingir que é a assistente social. Lá em Betinho, são... Sei lá, vamos pensar. 500 pessoas se inscreveram para Betinho. Então, são 500 candidatos por vaga voltada aqui para Betinho. Aí, dessas 500 pessoas, vamos pensar que 200 não foram fazer a prova, sobrou 300. Aí, dessas 300, rodou a lista de classificação. Aí, rodou lá a primeira nota. Então, a primeira nota P58, P57. Aí, a segunda, P56. A terceira, P54. Vai rodando. O primeiro lugar, a de Betinho, conseguiu a vaga imediata, que é uma. Mas, Betinho não está sozinho no mundo. Betinho está dentro de uma região. No caso, é a segunda. Então, dentro da segunda região, existe Betinho, Contagem e Bibité, mais uma série de cidades. Então, vamos pensar que aqui na região de Betinho, nós tivemos 500. Aqui em Belo e Vale, nós tivemos menos. A gente só teve 100 pessoas que se inscreveram para Belo e Vale. Só que, dessas 100, só 50 foram fazer a prova. E dessas 50, a gente só teve 20 pessoas que conseguiram classificar. Por quê? Porque não pode ser eliminado na prova objetiva, nem na prova discursiva. Então, vamos pensar que quando fez todos os critérios lá para fechar, nós só tivemos 20 pessoas aqui, dentro da unidade Belo e Vale, e tinha uma vaga. O primeiro lugar foi chamado em Belo e Vale. Ok. Ficaram 19 pessoas no cadastro reserva. Aí, o que vai ser feito? Essas pessoas vão ficar aqui. Belo e Vale precisam de mais três? Vai chamar dentro dessas 19. Aí, vai chamando sempre na ordem alfabética. Mas, vamos pensar por algum motivo, que arruma um boom. E aí, Belo e Vale vai precisar de mais 20. Só que Belo e Vale não tem 20 mais. Por quê? Já teve um aqui, que foi chamado dentro da vaga imediata, três do CR. Então, só tem 16 pessoas, mas precisa de 20. O que vai ser feito? Ao mesmo passo que tem a lista só aqui de Belo e Vale, além disso, ainda tem a lista da região. Então, tem a lista de toda a segunda região. Aí, por ordem também decrescente de nota, eles vão pegar o restante que falta. Então, é como se fosse assim. Aqui, nós temos a lista de Belo e Vale. Um, dois, três, quatro, cinco, e foi. Até chegar aqui no 20. E aqui tem a nota do pessoal, né? 58, 57. Aí, tem um tanto de 57. 52. Aí, aqui tem uma outra lista. Lista 2. Aí, a lista 2 aqui é da região. Neste caso, é a segunda região. Aí, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um tanto de nota 58. Um tanto. Por quê? De todas as regiões. Aí, 57, um tanto, um tanto e vai. Aí, aqui tem os colocados. Só que esse primeiro lugar aqui é de Betim. Esse aqui é de Betim. Esse aqui é de Contagem. Independente. Tem que ser do quê? Da região. Contagem. Esse aqui é Belo e Vale. Caivar. Aí, vamos pensar que aqui, o trigésimo é Sabará. O que é que eles vão fazer? A lista de Belo e Vale acabou. Belo e Vale tinha uma vaga imediata. Chamou a 1. Uma vaga. Depois, chamar aqui mais 3. Acabou. Aí, ficou aqui sim. E Belo e Vale conseguiu. Por algum motivo, teve que chamar mais 20. Não tem 20. Belo e Vale só tem 16. Chamou as 16 aqui. Encerrou a lista de Belo e Vale. Acabou. Aí, o que eles vão fazer com as outras quatro? Eles vão olhar aqui na lista de segunda região. Ah, mas esse aqui, o primeiro já tomou posse. Esse aqui já tomou posse. Já tomou posse. Já tomou posse. Tomou posse. Quem tomou posse, acabou. Ah, chegou aqui o 30. O 30 não tomou posse. É de Sabará. Mas ele está concorrendo tanto dentro da lista 1 dele, que é de Sabará, quanto na lista 2, que é de segunda região. Aí, vai e liga. Oi, Fulano, que é de Sabará. Tem quatro vasos para Belo e Vale. Você quer? Quero. Aí, vai pegar aqui, da lista da segunda região. Aí, vamos pensar que a lista da segunda região fechou com 300. Só que a segunda região como um todo está com uma demanda muito grande. Porque Betinho e Contagem são muito grandes. Estão precisando de 350. Já chamou os 300. Onde é que vão pegar os 350? Aí, eles vão pegar na lista 3, que é a lista geral. Todas as regiões. Todas, todas, todas. Aí, aqui, vai ter a ordem decrescente, da mesma forma, com todo o que foi aprovado dentro lá dos limites. Então, aqui vai ter 2 mil. Vamos pensar. Aí, vai chamar. Já chamou? Já chamou? Já chamou? Já chamou? Já chamou? Os 50 que sobraram, chama. E eles vão entrar aqui, na segunda região. Então, vocês podem ser reaproveitados. A primeira sempre é a lista da sua unidade. Por isso que tem que pensar bem onde que vai escolher. Então, se eu vou escolher BH, dentro de BH só tem a região de BH. Mas, lógico que BH tem muita vaga. Mas, será que eu vou escolher BH? Ou eu vou escolher a segunda região? Por exemplo, tem Betinho e Contagem, que também são grandes. Sete Lagoas, Neves, tudo é grande. Então, eu vou ficar na segunda região. Porque aí, eu vou concorrer aqui só para Betinho. Aqui, eu vou concorrer com todas da segunda região. E, ainda assim, posso concorrer para geral. Então, é bem interessante. É essa lógica que funciona. Mas, você, teoricamente, concorre só com o pessoal da sua unidade. Ok? Deu para entender aqui? Deu para entender. Só uma coisa, Thaís. A primeira região, eu vou concorrer para a primeira. Aí, se surgir uma vaga, eu só vou ser classificada para a primeira? Ou eu posso ser classificada para a segunda? Não, é só para a primeira? Só para a primeira, né? E aí, você vai concorrer. Vamos pensar que você vai pegar para BH, né? Isso. Só dá uma... Só dá uma... Só para eu te mostrar aqui no início. Aqui, você vai concorrer. BH. BH. Só tem ela na região. Então, quando você estiver concorrendo aqui, para BH, você já também vai estar concorrendo aqui. Que a lista é a mesma. Então, a lista de BH é a única que não vai fazer diferença. Porque na primeira região não tem outra cidade se não for BH. Então, essa lista aqui vai ser a mesma. Vamos pensar que a de BH tem mil pessoas classificadas e chamou as mil. Aí, vai ter que buscar aqui da geral. Não tem jeito, porque não tem outra. Aí, você pode ir para outra unidade e para qualquer região. Mas só se esgotar toda a lista de BH. Entendi. Então, BH seria a região de BH. As cidades que fazem parte da região. Não, BH não. A região de BH é a primeira. Ah, tá. É porque lá no edital está falando TJ de Minas. Não, aí é outra coisa. Está BH e está TJ de Minas. Não, porque são duas vagas. Que é assim, ó. Primeira região. Quais cidades que integram? Belo Horizonte. Segunda região. Quais cidades que integram? Betim, Contar, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagos, Ribeirão da Ateneca. Blá, 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 blá. Mil. Então, aqui, você concorre em várias. Mas, como na primeira região só tem BH, você só vai concorrer com quem se inscreveu para BH. Aí, lá no edital, existe isso aqui, que é unidades barra regiões. E existe um outro, digamos, uma outra lotação. Vamos pensar assim. Lotação 2. Isso aqui é a lotação 1. O que é a lotação 1? As regiões seriam as antigas comartas. E a lotação 2? Sede do TJMG. Em BH. Quem trabalha lá na sede? Os enfermeiros, os administradores, os contadores, blá, 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 blá. Mas, um assistente social, mais um psicólogo. Agora, entendi. Então, aqui é uma coisa. Aqui é outra coisa. Entendi. Aqui é unidade, região, e depois geral. Três possibilidades. Aqui é unidade. E é geral. Por quê? Porque não tem região. É isso aqui que chama TJMG. Tanto que se você olhar aqui no edital, você vai ver que está separado. Quadro de vagas por unidade. Todas as unidades e todas as regiões. O psicólogo deve funcionar a mesma lógica. E aqui vai ter a parte específica da unidade, que não é mais isso aqui, que é como se fosse a comarca. A unidade é o TJMG. São só os cargos estratégicos que você não tem texto aqui numa vara. Você não precisa de bibliotecária na sede do TJ de Matosinhos, por exemplo. Ou um contador. Não. Isso aqui todo mundo se concentra lá no TJ. Inclusive, esse assistente social e esse psicólogo que vão atuar lá no TJ, na unidade do TJ, pode ser que não é a mesma atribuição daqui. Porque o psicólogo e o assistente social que trabalham nas unidades, eles trabalham o quê? Fazendo-se relatar os princípios sociais. Eu vou trabalhar mais na lógica do caso, atendendo as famílias, processo de adoção, negligência, vara do idoso, pessoa com deficiência. Trabalho mais dotado para as varas. Aqui não. Não, mas pode ser que o assistente social vai trabalhar na lógica do organizacional, saúde do servidor, psicólogo, organizacional. Então, pode ser que ainda tenha essa diferença. Porque isso aqui está voltado para uma lógica. Esse aqui é outra lógica. Por isso que as vagas são diferentes. Deu para entender agora? E aí, que ainda tem que terá uma lógica. Obrigado.